Abertura De acordo com a polícia, Maria Luísa de Oliveira, de 45 anos, foi alvejada com quatro tiros. Ainda segundo os policiais, ela estava dentro da residência quando foi atingida pelos criminosos. Segundo informações da polícia, o alvo não era Maria, e sim o marido dela, que há dias atrás já estava recebendo ameaças de morte de um preso. Testemunhas informaram que dois homens em uma moto chegaram na residência do casal, que fica na rua Tucuruí, no bairro Cidade Nova. Eles estavam atrás do homem, que é um ex-presidiário, e quando ele avistou os suspeitos, fechou a porta da casa e fugiu pelos fundos. Ainda segundo testemunhas, os criminosos pularam a janela e, como não encontraram o alvo, resolveram atirar na mulher. Maria não conseguiu identificar os atiradores, mas disse à polícia que o marido dela estava recebendo ameaças de morte de um presidiário, que já dividiu a cela com o marido. A mulher foi socorrida às pressas para o Hospital João Paulo II. O estado de saúde dela é estável. A polícia ainda não tem pista dos criminosos. A polícia ainda não tem pista dos criminosos. A doença é que se Bit. A polícia ainda não tem pista dasria do pes clothes de um presidiário, que já DIFÚ, se falam fazer nos anos 60 anos, coisas de dasselers também se importam ao Casa de Deus. A polícia já é Aye, dos romanos de bagunução throw locais, mas informações têm sido importantes dos centros marcados links das clí vue Das Cidade vai poder Upper.